Está começando mais um programa do IK aqui no YouTube. Estamos com uma série toda especial recordando as escolhas das soberanas da Oktoberfest Santa Cruz do Sul. Chegamos ao ano de 2018. Já já você vai conferir essa grande festa que sacudiu o nosso ginásio polo esportivo, estremeceu Santa Cruz do Sul, o Brasil e o mundo. Um oferecimento de Casa dos Estofados. É o programa do IK aqui no YouTube. Vamos mostrar então como foi a escolha das soberanas da Oktoberfest Santa Cruz do Sul de 2018. Rainha Ana Júlia Mets, princesas Aline Belina e Bruna Cruz. Um abraço às meninas aí desta corte maravilhosa que encantaram Santa Cruz do Sul e o resto do mundo. Sérgio Águila, show de beleza, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, né? Olha, a gente fez o possível, agora aquela sensação de alívio e estou muito feliz. Como é que surgiu a ideia e a inspiração para montar todo esse espetáculo? É, veio do tema, né? Santa Cruz, nossa terra, nossa gente. Eu fui buscando coisas que a gente vai mostrar no desfile e trouxemos uma passarela. Foi uma ousadia, mas deu certo. Eu fui para a gente vai mostrar no desfile e trouxemos uma passarela. Eu fui para a gente vai mostrar no desfile e trouxemos uma passarela. E agora? E agora, Icky? O que aconteceu? Vocês estão chorando, meu Deus do céu. Acabou, Icky. Acabou o quê? Nosso reinado. Não termina nunca. Nós estamos muito felizes, muito felizes. Corações tranquilos, fizemos o nosso melhor, fizemos o nosso trabalho bem feito e com certeza o novo trio também fará. Corações tranquilos, fizemos o nosso trabalho bem feito e com certeza A princesa da 34ª outubro, que recebe a coroa e a faixa da princesa Milena Guerni é a candidata. Número 2, Cora Cabriela Cruz. Ela representa o centro, o fraternidade, o quarto da vida, o espaço de beleza, beleza, beleza. E Icky, Isabel, está... Como é que é o coração? Está batendo forte ainda. Ainda não caiu bem a ficha, mas tornou real o sonho e se tornou real. Pois é, princesa, né? Agora é tudo Oktoberfest. Isso, agora é só Oktoberfest. De 10 a 21 de outubro vamos comemorar bastante a nossa festa. Tem um vestido bonito, o que é que desenhou? Como é que foi? Foi a Nicole Weber que fez ele, a nossa eterna princesa da Oktoberfest. Foi a Nicole. Ok, azul, dourado... E branco. Isso, isso. Qual é o recado que tu deixas para o pessoal que veio aqui torcer por ti, por outras candidatas também? Mas você é a princesa de todas, né? Sim, agradeço às candidatas, pelo companheirismo que a gente teve nesses meses de preparação, de divulgação da festa e a todos que vieram prestigiar, todas nós, todas as torcidas, gritaram bastante, torceram por nós. Muito obrigada a todos e até quarta-feira na abertura da nossa 34ª Oktoberfest. Quem também vai ser coroada princesa da 34ª Oktoberfest, Iperazul, é a candidata. Candidata número 5, a Lina e Luísa Menina. Ela representa a Câmara de Diretas do Justiça da Sedele, Loja Zateda, Andra Campeão e Campeão de Estói, em Barão de Porteira. Obrigada. Agora então uma entrevista como princesa. Vamos ver só, que bacana, né? Nossa, é incrível. Qual é a sensação de ser princesa, doutor? É uma sensação indescritível. Estar agora aqui em cima desse palco, a ficha ainda não caiu. É difícil de acreditar, mas agora aos poucos a ficha vai caindo e a gente vai viver esses momentos incríveis agora, representar a nossa festa da alegria da melhor maneira possível. Agradecimentos? Nossa, eu agradeço a minha família, todas as pessoas que estiveram ao meu lado para fazer parte, para que esse sonho se tornasse realidade. Porque é muita gente que participa para que tudo isso aconteça. Qual é a sensação que você sentiu quando seu nome foi anunciado ali? É como eu falei, é indescritível. Parece que é um sonho acontecendo, não parece real, mas a gente segue firme, forte e agora então é seguir em frente e representar a nossa 34ª Oktoberfest. A rainha da 34ª Oktoberfest é a candidata número 9, Ana Júlia Pérez. Ela representa a Construx Náx e procuradora de Brasília Linha Santa Cruz. Ela passa a bateria de construção do Instituto 5.0, Cartesão. Ana Júlia, eu quero um beijo da rainha. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Ike. Como é que está o coração? Está a mil, meu Deus, coisa boa, né? Parabéns, né? Como é que foi a sensação quando saiu seu nome? Olha, eu não tenho nem como descrever como foi, porque foi algo muito intenso, sabe? É uma coisa que eu sonhava desde sempre de ser anunciada como uma das soberanas da Oktoberfest e não tenho como descrever. Eu estou muito feliz e a gente vai fazer um ótimo trabalho, esse trio vai ser maravilhoso. Então, venham quarta-feira prestigiar a nossa 34ª Oktoberfest. Que vai até o dia 21 de outubro e tem muita atração para aproveitar no parque, né, gente? Como é que foi o encontro com o Júlio? O Júlio perguntou muito. Ah, eles perguntaram, assim, qual era o nosso legado que a gente queria deixar para a cidade, sendo soberanas. Então, foram perguntas bem legais para realmente, então, eleger o trio. Muito legal. Muito bem. O que você imagina agora que vai acontecer? Olha, amanhã a gente já tem muito trabalho para fazer, então agora até quarta-feira a gente tem muitos ajustes e depois, de quarta em diante, é só festa, né, gente? Vamos festejar a nossa Oktoberfest. Capitulando, né? A tua idade. Tenho 23 anos. Dia 9 de outubro eu faço 24 anos. Fala o dia. 9 de outubro. Agora já? Sim. O pôr hoje é 6 para 7? É daqui a pouco. Um pouquinho. Sim. Vamos ter festa, então, né? Claro, vamos ter festa. Altura? Eu tenho 1,73 de altura. Olhos? Verdes. Verdes, cabelos? Louros. Estudando? Eu sou formada, eu sou arquiteta. Formada, arquiteta, né? Sim. Arquitetura? Aham. O meu time? Inter. Colada! Aham. Tenho namorado? Sim, inclusive foi meu fiscal hoje, depois tenho que ver ele. Os pais, os pais, os pais. Meus pais já estavam ali embaixo, milhando o olho. Estão pulando. Estão pulando de alegria. Isso aí. Muito bem. Então, agora é Oktoberfest. Oktoberfest, gente. Vamos lá. Tem uma festa linda vindo por aí. A gente espera todos vocês. Olha a mãe da rainha, a mãe da rainha, a mãe da Ana Júlia. Oi. Estou muito feliz por ela ter ganho. Muito feliz mesmo, tá? Obrigada. Como é que saiu o nome dela? O que você sentiu? Ah, eu quase desmaiei quando saiu o nome dela. Estou muito, muito feliz mesmo, tá? Obrigada, Daíra. Obrigada. E aí temos o recado da rainha da Oktoberfest 2018, Ana Júlia Metz. Oi, pessoal. E aqui, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência como soberana da Oktoberfest. Em 2018, no dia 6 de outubro, três dias antes do meu aniversário, eu fui eleita a rainha da 34ª Oktoberfest. E, gente, foi um misto de emoções, né? Meu Deus do céu. Fiquei muito feliz e realizada. Foi um presentão de aniversário. E eu pude, então, realizar esse sonho de criança que eu tinha. Primeiro sonho da minha vida. E eu tirei o melhor dessa experiência. Foi muito incrível, foi muito gratificante. Conheci pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu fiz amizades incríveis. E amadureci muito também. Então, eu só tenho coisas boas a dizer sobre essa experiência de ser soberana da Oktoberfest. Também pude ver a festa de outro ângulo, né? Então, eu já tinha essa ideia de que a festa era muito grandiosa. Mas, então, vendo como soberana, estando ali dentro, ativamente, dentro da festa, eu pude ver que ela é ainda mais incrível e ainda mais grandiosa. Então, eu sou grata à comissão. Eu sou grata às pessoas que fazem a festa acontecer. Grata à comunidade também, que acolhe a todos muito bem aqui em Santa Cruz. E também fico grata de poder fazer parte de um capítulo dessa história tão grandiosa que é a Oktoberfest, junto do meu trio, a Aline e a Bruna. A gente aproveitou cada segundinho do nosso reinado e cada segundinho da festa. Isso aí, gente. Beijo. Fim de programa nosso. Muito obrigado a você. Obrigado ao pessoal da Fisio Vida Estúdio D. Fisioterapia Pilates na Rua Júlio de Castilhos. Um abração da Leal Cruz, Ana Paula Pou, a Lizy, também o Rômulo e a Carol. Salão de Beleza, Escola de Cabelereiros Inovare, na Senador Pinheiro Machado 771. Comando da nossa amiga Inesita Barbosa. Pessoal da Paragem, lá em Gramado, Pousada Florença. Nosso abraço a você e até o próximo encontro aqui no YouTube.